Olá família, como vocês estão? Eu estou bem na graça de Deus, acordei bem e com muita, 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 muita energia. Então, família, hoje eu quero mostrar a minha rotina de dona de casa, onde eu irei lavar a roupa, irei fazer o glam jam e quero vos mostrar passo a passo de como eu faço meus glam jam. Então, eu vou mostrar como eu faço para eu lavar as minhas roupas. Então, não saia daí, assista o vídeo até o fim, que eu trago muitas coisas para vocês verem hoje. Então, eu ainda não tenho ceia e tenho usado esta pedra aqui, para poder lavar a roupa. Então, já mergulhei, a roupa não, muita do sabão para poder lavar. E a água, está ali assim. Então, vamos já ao trabalho. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para matar bicho Então para o pão de ló Antes vou iniciar a fazer o pão de ló Depois vou terminar com o gulamo de amo Para o pão de ló Eu já separei aqui A farinha de trigo O ovo O ovo que já separei A clara da gema E açúcar Então Inicio colocando O ovo Aqui tem Seis ovos Seis ovos Então vou iniciar a colocar o ovo Vou juntar a clara da gema Vou bater Então família Já bati a clara E a gema Vejam que até já dobrou o tamanho Então vou acrescentando Pouco aos poucos O açúcar O açúcar Então vou acrescentando O açúcar Pouco a pouco Para não Para não o tamanho Baixar Vou acrescentando o açúcar Pouco a pouco O açúcar A bati 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 Vamos lá. Então já misturei a farinha de trigo com água. Vou levar a massa ao forno a uns 30 minutos. O forno já pude a aquecer a 180 graus. E já vou pôr aqui. Já untei. Então para dar uma cor diferente ao meu pão de lô, coloquei essa tinta rosa. Vou passar aqui assim. Para dar um aspecto diferente. E aqui. E aqui. Estou lá? Estou aqui? Estou aqui, Estou aqui. Estou aqui. Vou botar, hein? Então, família, vejam só o resultado do meu pão de lô, como ficou, bem fofinho. Eu vou cortar para vocês verem. Bem fofo, vejam só, bem fofo. Bem fofinho mesmo. Então, vejam só como ficou. Vejam só. Bem fofinho e bem gostoso. Deixa eu provar aqui. Hum, hum. Gente, esse bolo está maravilhoso. Então, eu não vou juntar o vídeo do Glamo de Amo para não, o vídeo fica muito longo. Então, vou fazer outro vídeo do Glamo de Amo e depois vou lançar. Então, espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje e a minha rotina. Então, beijinhos e Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!